Música 24 horas com acesso gratuito da televisão brasileira Nós vamos ao vivo até o Teatro Técor em São Paulo Música Senhoras e senhores, boa noite 27 de setembro de 2007 Uma data histórica para a televisão brasileira Há 54 anos, exatamente às 8 da noite Nascia a TV Record, canal 7 de São Paulo A emissora mais antiga em atividade no país Em 1989, a Record chegou à beira da falência Mas um projeto empresarial audacioso Salvou a pequena emissora E a transformou hoje Num dos principais veículos de comunicação do país A segunda televisão mais assistida do Brasil E a caminho da liderança Esta noite, mais um passo Mais uma vitória O lançamento do primeiro canal de jornalismo 24 horas em TV aberta do Brasil A Record News Neste espaço solene do palco do Teatro Record em São Paulo Estão presentes o excelentíssimo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva O excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados Arlindo Quinalha O excelentíssimo governador de São Paulo José Serra O excelentíssimo prefeito da cidade de São Paulo Gilberto Kassab O ilustríssimo presidente da Rede Record Alexandre Raposo E o ilustríssimo proprietário da Rede Record Senhor Edir Macedo Bezerra Na plateia, representando a presidente do Supremo Tribunal Federal Ministra Ellen Grace Registramos a presença da presidente do Tribunal Regional Federal Da terceira região Excelentíssima desembargadora federal Marli Marques Ferreira Registramos também A presença do deputado Vaz de Lima Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Agradecemos também a presença de todos os convidados presentes ao Teatro Record Vamos passar agora a palavra ao proprietário da Rede Record Senhor Edir Macedo Bezerra Boa noite Eu gostaria de agradecer a todos os que aqui estão As autoridades políticas Autoridades do Judiciário Empresários, representantes de classe Artistas Jornalistas, funcionários da Record E hoje é um dia muito especial para nós Da Rede Record O nascimento Da Record News Realiza um dos nossos antigos sonhos É levar a informação de qualidade E principalmente de graça Para todos os brasileiros Mas muitos Certamente Hão de perguntar Por que? Por que criar um canal de notícias Que as pessoas podem assistir sem pagar nada? Essa aliás foi uma das perguntas mais Insistidas por parte do jornalista Douglas Tavolar O nosso diretor de jornalismo Que viajou comigo Durante muitos meses Para escrever um livro sobre a nossa vida Por que o grupo investe tanto na expansão dos meios de comunicação? Por que? Qual o objetivo? A minha resposta foi E é sempre a mesma Nós fomos injustiçados Por muitos anos Nas mãos de um grupo de comunicação Que mantinha E mantém Por enquanto O monopólio Da notícia no Brasil Daí surgiu o nosso desejo Em levar o fim desse monopólio De dar às pessoas O direito de se informarem Por um outro canal de notícias De formarem opinião por si mesmo Daí surgiu o nosso desejo Em democratizar A informação Por isso Lançamos hoje A Record News Temos o primeiro canal Exclusivo De notícias Da TV Aberta Do Brasil Uma emissora De televisão Para todos os brasileiros Independentemente De classe social Econômica Credo político Ou credo religioso Eu agradeço A cada um Que se empenhou Na realização Desta nova emissora E sobretudo Claro Ao meu Deus Que tem nos ajudado Sempre Muito obrigado Vamos ouvir agora O excelentíssimo Governador de São Paulo José Serra Queria aqui Dar meus parabéns A TV Record Pela Abertura Deste novo canal De notícias Tempo integral Pela televisão Aberta É uma excelente iniciativa Um novo veículo De notícias Amplia muito A diversidade De opiniões A multiplicidade De enfoques E o que é sempre Muito bom É muito importante Para a sociedade Eu tive uma experiência De vários anos De trabalho em jornalismo Depois que voltei ao Brasil Do exílio Juntamente com a vida Na universidade E aprendi a respeitar Mais ainda Do que respeitava A atividade jornalística Que tem um norte Essencial Que é a busca Da verdade A busca da verdade O trabalho Da divulgação E o trabalho Da pesquisa E é muito bom Que nós ampliemos Como eu dizia Essa diversificação De notícias Diversificação De enfoques Isso é muito bom Para a democracia No Brasil Além disso Há uma inovação Aqui que eu vejo Com muito bons olhos Que é a regionalização Das notícias É a regionalização Do noticiário Uma experiência nova Sem dúvida Muito importante Para um país Com a heterogeneidade E a diversidade Que tem o Brasil Portanto Queria dar aqui Meus parabéns Deja já sucesso Em nome Do governo De São Paulo E saudar A presença Aqui Também Do nosso Presidente da República Que é um prazer Estar aqui hoje Na companhia dele Muito obrigado E agora Vamos ouvir O excelentíssimo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Eu quero cumprimentar O governador O prefeito Cumprimentar A direção Da Record Os jornalistas Os convidados E dizer A todos vocês A história Do canal Record News Representa Um grande momento Para a história Da televisão brasileira E contribui Para que os cidadãos Exerçam Aquele que é um dos seus Mais sagrados Direitos democráticos O acesso A informação Digo isso Porque pela primeira vez No Brasil Uma empresa de comunicação Está encarando Os muitos desafios De levar a toda A população De forma gratuita Algo que só existia Na TV Por assinatura Um canal Com 24 horas Diárias De jornalismo O maior dos desafios Do jornalismo Continua sendo O mesmo Desde o tempo Dos primeiros jornais Impressos Nas antigas tipografias Até a era Da revolução digital Em que vivemos Estou falando Da missão De informar Com independência Precisão Imparcialidade E equidade De respeitar A pluralidade De opiniões De permitir O direito Ao contraditório De reconhecer Os temas Que realmente Mais interessam A toda a sociedade E saber E saber noticiá-los Com a devida Importância Graças Ao enorme Esforço E sacrifício De tantos Que lutaram Pela democracia No Brasil Hoje a imprensa Conta com plena liberdade Para exercer Sua missão E a constituição E as leis Garante A livre atuação Dos meios De comunicação A estas garantias Institucionais Se soma O firme compromisso Do governo De não permitir Qualquer tipo De cerceamento Ao exercício Da liberdade De imprensa No nosso país Minhas amigas E meus amigos Os cidadãos Estão cada vez Mais exigentes E críticos O público Não mais absorve Passivamente As informações E opiniões Divulgadas Pelos meios Exerce Seu direito De questionar O que chega As telas De seus televisores E exige Ver suas demandas E seus anseios Representados Nos meios De comunicação Estou certo De que todos Os envolvidos Na criação E na operação Da Record News Tenham a competência E a dedicação Necessárias Para continuar Trabalhando Em prol do avanço E da maior Democratização Da comunicação No Brasil Trabalhando Para levar Aos brasileiros E brasileiros De forma Independente E equilibrada As informações E os debates Mais relevantes Para o presente E o futuro Da sociedade E para refletir Em sua programação Jornalística Toda a pluralidade Dos pontos de vista E de ideais Presentes De nossa imensa nação Toda vez Que eu participo Da inauguração De uma televisão Ou de um jornal Ou de uma rádio Seria importante Que todos nós Pudéssemos Dizer uma frase Que para mim Cala muito fundo Poderíamos dizer Liberdade 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 Abrazadas Sobre nós Muito obrigado E nesse momento Nós convidamos O proprietário Da rede Record Edir Macedo Bezerra E o presidente Da república Luiz Inácio Lula da Silva A acionarem O botão No ar Que dará início Oficialmente As transmissões Da Record News Convidamos os presentes A ficar em pé Aplausos Foram três anos de muito planejamento e trabalho de centenas de profissionais para lançar o primeiro canal de notícias da televisão aberta do país. É a concretização de um sonho que representa determinação, ousadia e fé no Brasil. A história da Record News começa agora. Está no ar o primeiro canal só de notícias da TV aberta brasileira. Bem-vindo à Record News. A partir de agora, a emissora mais antiga em atividade no país oferece a você, telespectador, todo o prestígio, tradição e talento do seu jornalismo num novo canal. Cem por cento dedicado à informação e de graça, vinte e quatro horas por dia de plantão. Os estúdios em São Paulo ocupam mais de mil metros quadrados. São sete milhões de dólares em equipamentos de ponta, semelhantes aos usados em emissoras como a inglesa BBC, a japonesa NHK e a árabe Al Jazeera. Para fazer jus a toda esta tecnologia, um time de duzentos jornalistas em São Paulo e mil em todo o país assina o conteúdo que vai ao ar na Record News. Aqui você vai reencontrar rostos bem conhecidos do telejornalismo brasileiro, mas também será apresentado a novos talentos. A Record News é uma TV de sotaques. Telejornais regionais são transmitidos para todo o Brasil a partir de Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Uma iniciativa pioneira. Noticiários de meia hora com os principais assuntos do momento estão espalhados em horários estratégicos do começo da manhã até a madrugada. É o Hora News. A Record News tem três grandes jornais diários. Bom dia, a semana começa com mais... Olá, a partir de hoje é só tarde... E às nove da noite é hora do Record News Brasil. No mundo meio-dia, a Record News traz os destaques do noticiário internacional com a participação dos correspondentes dos Estados Unidos, Europa, Ásia e Oriente Médio. Quando atravessam a torpeira, passam a ser prisioneiros. Os grandes nomes do jornalismo da Record terão aqui na Record News um espaço diferenciado. Todos os dias, às dez da noite, o Entrevista Record trata de um tema diferente. O senhor se arrepende dessa história, desse relacionamento afetivo que teve com ele? Direto de Miami, Eliakim Araújo traz as grandes reportagens do 60 Minutes. Todas as noites você vai assistir ao programa jornalístico mais premiado da história da televisão. E ainda, os documentários da BBC. A programação da Record News também vai tratar de economia, saúde, aventura, viagens e esportes radicais, celebridades, comportamento, moda e estilo de vida. Olá, a partir de hoje eu estarei aqui de segunda a sexta-feira recebendo convidados para este novo programa de entrevistas da TV brasileira, o Entrevista Imprevista. Na Record News, você vai ter o primeiro telejornal exclusivo sobre o tempo do Brasil. Todo dia, às oito da manhã. Bom dia, bem-vindos ao Tempo News. De segunda a sexta, vamos revisitar imagens que fizeram história na televisão brasileira, no arquivo Record. Tudo fiz, corregador de mosquito. A Record News está em permanente plantão. O quarto do dia tem sempre prioridade. A qualquer momento, podemos interromper a nossa programação com coberturas especiais no Brasil e no mundo. Este é o primeiro canal de notícias 24 horas de plantão, de graça para os brasileiros. Seja bem-vindo. A Record News já está no ar. A Record News, você vai ter o primeiro canal de notícias 24 horas de plantão, de graça para os brasileiros. A Record News, você vai ter o primeiro canal de notícias 24 horas de plantão, de graça para os brasileiros. E o sol da liberdade, em raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor da desigualdade, conseguimos conquistar, comprar forte, em que eu sei a liberdade, desafia o nosso peito, a própria morte. A Record News, você vai ter o primeiro canal de notícias 24 horas de plantão, de graça para os brasileiros. A Record News, você vai ter o primeiro canal de notícias 24 horas de plantão, de graça para os brasileiros. A Record News, você vai ter o primeiro canal de notícias 24 horas de plantão, de graça para os brasileiros. A Record News, você vai ter o primeiro canal de notícias 24 horas de plantão, de graça para os brasileiros. A Record News, você vai ter o primeiro canal de notícias 24 horas de plantão, de graça para os brasileiros. Amém. 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 Paz no futuro e glória no passado Mais certes da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge a lutar Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil estou, Brasil Oh, pátria amada Dos filhos deste solo És mãe, gentil Pátria amada Brasil Neste momento, as autoridades presentes Assinarão o livro oficial de participação na cerimônia de lançamento da Record News Música 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 Obrigado. Bem, nesse momento, você telespectador da Record News, fica agora com a primeira edição do telejornal Record News Brasil, com Eduardo Ribeiro, que traz uma entrevista especial com o presidente Lula e logo após, o presidente do Senado, Renan Calheiros, fala com exclusividade à jornalista Adriana Araújo. Obrigado pela sua companhia e tenham todos uma boa noite. Obrigado.